É comum as empresas pedirem aos candidatos a uma vaga que indiquem no currículo o quanto querem ganhar. São duas as razões para isso. Elas precisam filtrar o alto número de pessoas interessadas nesta vaga e quando não há um plano de cargos e salários, têm de definir a política salarial para o novo contratado. Mas os especialistas são unâmides em afirmar. A informação só deve ser colocada no currículo quando houver uma exigência formal, porque o melhor momento para falar sobre salário é durante a entrevista, quando há a oportunidade de justificar e negociar o valor. Veja no nosso portal na internet dicas para definir a pretensão salarial em tempos de crise econômica no nosso portal na internet e amigos.com.br Clique em Bem-Estar em seguida em Comportamento.